No nosso vídeo de hoje nós vamos fazer um caramelo para pudim ou para manjar aquele caramelo que vocês vêm fazendo. Tem gente que não faz pudim por causa do caramelo. Aqui eu vou utilizar uma xícara de chá de açúcar e uma xícara de chá de água. Eu já vou fazer direto na forma. Vou colocar a água primeiro, depois eu vou ligar o fogo e vou mexer um pouco com a colher para poder misturar o açúcar com a água, dar uma misturadinha. Pode ser qualquer açúcar branco, pode ser o cristal, pode ser o refinado. Aí eu vou deixar ferver essa água com açúcar. Vou deixar ela ferver, você vai mexer um pouco novamente, aí você vai deixar ferver. Quando começar a ferver, você torna a mexer um pouco novamente. Mas não é muito não, você dá só um mexidinho para poder misturar, tá bom? Fazendo a forma é bom, porque daí você já passa esse caramelo na forma e você não fica sujando muita coisa para fazer o caramelo. Ele vai fervendo, ele vai engrossando. Vê aí que está fervendo bastante, né? Está bem... Só que ele está branco ainda. Então, você vai deixar ferver, vai de vez em quando dar uma olhadinha para ver, né? Não saia de perto do fogão, porque se você sair de perto do fogão, queima. Se ele ficar muito escuro, ele vai ficar amargo. Aí vai estragar o seu pudim e o açúcar que você está usando, o material que você está usando. Então, aí, você está vendo que ele já começou a dar uma coloridinha, mas ele está claro ainda. Olha aí, você vê, olha. Está claro ainda, está meio grossinho, mas está claro. Então, tem que esperar ele ferver mais, que ele vai começar a ficar colorido. Agora, já está bem, bem colorido. Se você deixar muito aí, ele já passa, porque é rapidinho. Quando chega nesse ponto aí, rapidinho ele engrossa. Quando está nesse ponto, você vai pegar um quarto de xícara de chá de água e vai colocar aí e tomar muito cuidado por causa do vapor da água, tá, gente? Você vê que vai subir um vapor, olha aí. Sobe um vapor muito quente. Tanto na hora que você coloca a água, quanto você vai mexer aí, olha. Você tem que tomar cuidado. Aí você vai mexer um pouco, que é para ele homogenizar. Ele vai ficar uma consistência boa e vai acabar essas... Que ficam os gruminhos mais... Como é que eu posso falar para você? Mais grosso no meio. Eu gosto de fazer dessa maneira aqui, que dessa maneira ele não fica com pedaços pelo meio. Olha aí, está vendo? Na ponta da colher, tem... Ficou pregado uns gruminhos, assim, um... Como é que eu posso falar? Um pedaço mais grosso do caramelo. Então, se você ficar... Dá uma mexidinha aí, deixa dar uma fervidinha, ele vai desfazer esse gruminho aí que eu mostrei para vocês. Estou mostrando agora. Então, olha aí. Aí já está pronto, olha. Já ficou numa consistência boa. Ele já está todo homogêneo. Não está mais com grumo nenhum. Não está com lugar mais grosso. Então, aí, nessa consistência aí, ele está bom. Se você... Quando você quer fazer um pudim, você faz ele mais grossinho. Quando você... Porque daí você passa assim na beira da... Você passa em toda a forma. Vai criar aquela casquinha, assim, de caramelo. Para você colocar o pudim. Para depois, na hora de desenformar, ficar mais fácil para desenformar. Se você quiser fazer o manjar, você deixa ele mais... A calda mais... O caramelo mais leve, mais fino. Vou mostrar para vocês como ficou. Ficou lindo esse caramelo. Vou colocar nessa vasilha. Eu coloco sempre um pano ou um guardanapo por baixo para não quebrar a vasilha de vidro. Em cima do marmo, por causa do choque, né? Olha aí para você ver. Como ficou bonito. Olha a consistência. Ficou uma cor bonita. E uma consistência bonita. Né? Agora você já pode fazer o seu pudim. Você terminou de fazer o caramelo? Eu coloquei nessa vasilha aí só para mostrar. Porque se for o pudim, você pode deixar. Você pode passar em volta da forma toda e deixar o restante. É só isso. Muito obrigada. Até o próximo vídeo.